Eu fui convidado para participar do Chef Aster, e na receita de hoje faremos a lasanhete suína com conduta de parmesão. Sabe aquele encontro de domingo, que todo mundo se reúne ali em família para aguardar aquele pernil assado? E ao final do dia sobra aquele pernil? Hoje a nossa receita vai ser para a gente transformar esse pernil já assado em um prato de restaurante. A gente vai iniciar a receita com o ragu, que basicamente reúne esses ingredientes. O pernil desfiado, cebola, o tomate pelate, que vai ser a base do molho, vinho tinto, azeite, alecrim e tomilho e uma cebolinha picada. Indo aqui para a panela, a gente vai iniciar com a panela já aquecida. A gente acrescenta um fio de azeite, só para ela dourar a cebola. E na sequência a gente já adiciona a cebola. Com a cebola já levemente caramelizada, eu já vou acrescentar o pernil suíno aqui na panela. Na sequência eu já vou acrescentar o tomate pelate, eu vou vir com a adição do vinho tinto. Por fim a gente finaliza com o alecrim e o tomilho bem picadinho. Aqui eu vou deixar esse recheio apurando. Pessoal, enquanto vai dando o tempo aqui da receita, para a gente ter um ragu de qualidade, a importância dessa carne, ela chegar para nós com qualidade, né? A gente costuma dizer que o nosso trabalho é enaltecer os bons ingredientes. E esses bons ingredientes, eles só são possíveis graças a quem está lá no campo produzindo para nós. E agora, enquanto o nosso recheio de ragu aqui descansa, a gente vai finalizar a nossa fonduta, que é basicamente uma mistura de dois ingredientes. Creme de leite fresco e parmesão diretamente na panela. A gente inicia a montagem com uma leve camada da fonduta no fundo, para que essa massa não grude quando ela for para o assamento. E com parmesão a gente finaliza essa primeira camada. E depois de repetir esse mesmo processo por mais três vezes, a gente finaliza a nossa lasanha com mais uma camada de massa, uma concha generosa de fonduta e um pouco mais de parmesão ralado. Com a lasanha montada, ela vai ao forno a 180 graus, e aí você já pode servir da mesma maneira, direto da travessa. E agora é com você. Te convido a fazer essa receita em casa, postar nas suas redes sociais e marcar a Aster Máquina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL